Há um ano, a banda da paróquia Nossa Senhora de Fátima vem acrescentando harmonia às celebrações, além de possibilitar a formação de novos músicos na comunidade. Esta é a banda da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que está em atividade há um ano. E hoje estamos aqui para acompanhar um ensaio que foi realizado na Capela da Sagrada Família de Santo Antônio, aqui no bairro Jardim São Carlos. Vamos conferir. Legenda Adriana Zanotto Partiu de quem a formação desta banda aqui da paróquia de Nossa Senhora de Fátima? O Padre Homero sempre teve muito interesse, muito grande pela música, ele que também é músico, e também formador de bandas aqui na região, e partiu dele esta ideia. Ele procurou a dona Maria do Rosário, a reitora da Unifenas, e em contato com ela ele pediu, incomodado, os instrumentos para poder formar esta banda. Todos estes instrumentos que foram apresentados aqui, é o suficiente, né, para compor uma banda? Falta alguns instrumentos, mas de início para começar uma banda é o suficiente. O Padre Homero sempre teve muito tempo, mas de início para começar uma banda. Na verdade, o interesse principal era formar músicos, novos músicos, principalmente crianças, adolescentes, jovens, que através da música pudessem se voltar mais para o trabalho também da igreja. Como você está se sentindo fazendo parte dessa banda? A gente fica muito feliz fazendo parte dessa banda. Aqui a gente tem uns companheiros, amigos, que a gente encontra toda semana para estar compartilhando esse repertório que é escolhido pelo maestro e para tornar a cidade e a comunidade mais felizes para aquelas pessoas que apreciam a boa música. A gente fica muito grato, né? Depois de ficar muito tempo parado, sem banda, e hoje a gente tem essa oportunidade e só tem a agradecer, né? Música Hoje a banda conta com 18 músicos que realizam o ensaio uma vez por semana e tocando todos os estilos musicais. A gente está apresentando em estilos diversos, começando com os dobrados, as marchas, como a banda pode estar em formação a curto espaço de tempo, por enquanto estamos trabalhando mais com dobrados e músicos populares. Vocês já estão realizando apresentações, né? Eu tive o prazer de ver já várias vezes, né? E como que a pessoa que queira contar na programação de uma festa, da apresentação da banda, como que deve fazer? Também pode nos procurar pelo telefone 3292-3028 ou 3011-1057. Eu mesmo atenderei e aí a pessoa pode passar o que que ela deseja e a gente vai então, dentro da possibilidade, ajudar. Música 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 Música